E aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui na Fazendinha da Bela e do Davi, estamos prontos preparados para mais um rodeio pessoal, chegamos aqui meus amigos, na nossa Fazendinha, quando saímos de lá da nossa sede, chegamos aqui no meio aqui do curral, e olha só meus amigos lá onde estamos, os nossos amigos goiadeiros, vaqueiros estão todos preparados, peão do mato, muriçoca, giló, zeca, paulo, e os nossos bois destemidos estão aí preparados para mais um rodeio aqui na Fazendinha da Bela e do Davi, então vamos começar pessoal, e o nosso primeiro peão goiadeiro que vai estar entrando lá na arena, vai ser o Zeca, é o Zeca, se é que é preparado, eu tô sem Fazendeiro, então vamos lá, já coloquei o Zeca em cima do currinho, o Paulo já vai estar abrindo a porteira, abre a porteira aí Paulo, Paulo abre a porteira, o Zeca entra, o Zeca começa a ficar, pulando pro lado, pulando alto, pulando pra cima, pulando pra baixo, cuidado aí Paulo, vai fechar a porteira, e vai, pulando pro lado, o Zeca se vira o dente, pulando alto demais, e só a poeira, eita nosso, vamos olhar como é que o Zeca está, o Zeca, o meu amigo, que negócio aqui rapaz, então o Zeca tá tudo beleza meus amigos, vamos colocar ele ali, tá tudo jóia então né Zeca, assim fazendo dinheiro, então vamos para o próximo, concorrente aqui pessoal, e agora para o próximo coro chifrudo, quem vai tá pulando nele vai ser o Zeca, e aí José? Eu vou fazer dinheiro, rapaz, pode me colocar no touro aí, que eu vou querer pular agora, viu? Pode me colocar no touro rapaz, vou colocar o Zeca, desculpa aí Paulo, José está aqui, custando a segurar no touro pessoal, não vai durar nem um segundo meus amigos, cuidado aí José, José está arranjando o jeito, vamos abrir a porteira aí Paulo, já abrindo a porteira aqui para o José entrar, deixa eu preparar a câmera para vocês verem como que vai ser esse rodente, porque o touro rapaz, deixa eu preparar o peão e o touro campeão, casinho da porto poeira, isso é bem importante pessoal! Oh meus amigos, como é que você tá aí José? É, José, não é fácil não, meu amigo. E o próximo pião boiadeiro que vai estar entrando aqui, pessoal, vai ser o nosso pião boiadeiro Giló. Giló já está preparado, Giló já está preparado, pessoal, pronto para pular, já falou que vai querendo cair na bolinha, não brinca na bolinha, vai lá Giló, segura firme rapaz, abre a porteira Paulo, Paulo abre a porteira e a mula entra com o Giló, vai Giló, Giló segura pro lado, pula pro outro, pula alto, pula Giló. Uai, é só, pessoal, uma câmera lenta com um peço, vai lá Giló, e foi para o chão Giló, meu amigo Giló. Uai, fazendeiro, tá tudo bem, pode me colocar lá no canto. Uai, vai tirão, o que você tá fazendo aí em cima? Uai, eu tô aqui pra poder ver melhor, aqui eu consigo ver tudo. O próximo pião boiadeiro que vai estar entrando é o nosso pião boiadeiro Davi. O próximo touro chifrudo que vai estar entrando é o nosso pião boiadeiro Davi. A Sofia, mas a Bela já tocaram os outros touros que ainda estão faltando para entrar aqui no rodeio, junto com o cavalo bravo. E os nossos piões boiadeiros que ainda não entraram aqui na arena são Muriçoca, pião do mato, Zé Grilo. Mas agora quem vai entrar e vai subir no touro bravo chifrudo vai ser o nosso pião boiadeiro Davi. Vamos lá Davi. Vamos lá fazendeiro, vamos lá rapaz, vamos lá. O Davi está aqui pronto, preparado, vamos colocar ele aqui no touro chifrudo. E preparamos aqui o momento certo para ele entrar. Paulo está preparando para abrir a porteira. E o Paulo abre a porteira e o Davi entra na arena, segura a pião. O touro chifrudo começa a pular e o Davi segurando para um lado, para o outro. Cinco segundos se passaram, seis e sete segundos e ele cai no chão, meus amigos. Segura a pião. E aí Davi, como é que você está meu amigo? Eu também só, deu tudo certo, eu só sujei meu chapéu. Ah rapaz, quase que você caiu no chão de jeito errado. É, mas deu tudo certo só. Vamos para o próximo pião boiadeiro que vai entrar aqui. É o Zé Grilo. E aí Zé Grilo. Como é que você está meu amigo? Ah rapaz, eu estou beleza só. Você vai pular no cavalo bravo, aquele que você vai tentando amar. Vamos lá e dança. Vamos preparar aqui. Abra a porteira Paulo. Paulo abre a porteira. E o Zé Grilo entra no cavalo bravo pessoal. Quem lembra do cavalo bravo? Oh rapaz, eu estou indo para a arma. Segura a pião. E foi para o chão. Zé Grilo caiu no chão pessoal e não teve jeito para ele não meus amigos. E aí Zé Grilo, como é que você está rapaz? Nossa só. Caralho bravo, lá do Zé Grilo está maço, mas não está maço não. Está complicado viu. Não está fácil não. E o próximo pião boiadeiro que vai estar entrando aqui agora na arena vai ser o nosso pião boiadeiro Muriçoca pessoal. Muriçoca já está no jeito aí. Vai lá Muriçoca. Oh pai judeiro, vou lá sim rapaz. Vamos colocar o Muriçoca em cima do touro bravo aqui pessoal. Ele já está montando em cima do touro. Vamos mostrar para vocês aonde que ele já está. Vamos preparar aqui o cenário para ele entrar. Paulo vai abrir a porteira. Abra a porteira aí Paulo. Paulo abre a porteira. Muriçoca entra no touro voo. E vai gente pulando para o lado do outro. E olha só em câmera lenta como é que ele está. E parece que Muriçoca foi cair do chão pessoal. Não teve jeito não meus amigos. E olha como que ele ficou pessoal. Socorro aqui fazendeiro. Me ajuda aqui para pegar o barcinho que é bem. Deixa eu botar ele lá. Nossa gente. E o boa cerca Muriçoca. E aí você está beleza? Oh pai eu estou. Você vai ter que arrumar essa cerca Muriçoca. Você que fez essa arena de rodeio. Não foi eu não só. Foi nós tudo. Ah Muriçoca. Você está parecendo o tião rapaz. Arrumando o negócio de qualquer jeito só. Não só. Está tudo tranquilo. E agora pessoal chegou o momento. O nosso personagem principal da fazendinha. Peão do mato vai estar entrando no rodeio. Fala oi pessoal. Oi peão do mato. Oi pessoal. Beleza meus amigos. E aí pessoal. Não esquece de se inscrever e deixar o like aí não tá. Eu vou pular agora no touro bravo aqui no meio dessa poeira. E vamos ver como é que vai ficar. Me coloca lá nele lá topo. Me coloca nele lá fazendão. Beleza peão do mato. Peão do mato já está no jeito para entrar pessoal. Paulo está abrindo a porteira. Entra lá peão do mato. Segura peão. Peão do mato pulando pessoal. Segurando de um lado para o outro. Com a mão para cima. E volta a mão segurando. Na corda. É o peão do mato. Você vai cair meu amigo. É o peão do mato. Não teve jeito para você não meu amigo. Você foi para o chão rapaz. É o peão do mato. Eu vou dançar aqui porque o negócio ficou bom demais. Ah pessoal. Peão do mato pulou demais. Dançou os nossos pinos e goiadeiros. Todos aí na área. Todos gostaram do rodeio. E agora os nossos animais estão aí. Se alimentando de grama fresca. É isso então meus amigos. Esse aqui foi o nosso vídeo. Que rodeio aqui no meio da fazendinha. Na sede e na bancada. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.